E aí pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre o exame cromatográfico. Assim, não vou falar muito aprofundado, só vou botar um exemplo que foi o que fizemos aqui na faculdade. Esse exame cromatográfico, resumidamente, é o que fazemos em laboratórios biomédicos e químicos no geral, para poder saber se alguma pessoa específica ingeriu alguma substância, especialmente esse exame feito em atletas, se ele ingeriu alguma substância antes ou durante algum período específico, digamos 10 dias antes de uma competição, para que essa substância ajude ele metabolicamente na competição, se sabe através desse experimento. Acontece da seguinte forma aqui, vou colocar durante o vídeo, e à medida que o vídeo for andando, eu vou dando explicações. E aí Perceba que foi posto um becker Um becker é aquele vidrinho que se faz misturas E no becker tem 1ml, exatamente 1ml de álcool Que é um solvente que está sendo usado Tem um papel que ele suga esse solvente E no papel, um pouco acima de 1ml, mais ou menos, ou 3cm Está 3 gotinhas de cores diferentes de hidropor Ou seja, esse hidropor não está batendo no álcool Ele está um pouco mais acima Mas acontece que mesmo ele estando acima O solvente, que é o álcool Em contato com o hidropor faz com que a tinta suba O solvente, que é o álcool Explicando o experimento Na prática, isso aconteceria de que forma Colocaria uma gota de sangue No papel No laboratório Um pouco acima da ponta Que é a parte final E embaixo, no becker, que vai estar pendurado esse papel Vai estar uma substância que em contato com aquilo que eu acho Que aquela pessoa ingeriu Ele tem reações Fazendo com que se dilua Se realmente aquela pessoa Ela ingeriu essa substância No momento que o papel Ia entrar em contato com aquela substância De baixo O sangue, ele vai subir Porque se entende que aquela Que aquele sangue Foi ingerido Ou foi colocado A substância Que é em contato com a de baixo Ela tem uma reação Digamos que eu estou examinando Um paciente Um atleta Que ele ingeriu, digamos Heroína Aí ele ingeriu heroína Mas eu não sei Ele diz que não ingeriu Coloco uma gota de sangue Neste papel Em específico Embaixo Coloco Algum material Líquido Que é em contato Com Essa gota de sangue dele Que está heroína Que eu não sei Que ele diz que não tem Ele possa subir Porque ambos Quando estão em contato Há uma reação Sendo que essa reação Eu estou provocando Através do papel Que está sugando A substância Que está ali Se o sangue Não subir Ou subir pouco Significa que ele está com Pouco daquela substância No seu organismo Ou não está com aquilo No seu organismo Entendem? E esse processo Que eles fazem em laboratório Claro que com outros materiais Porque aquilo que fizemos Em sala Foi bem mais simples Porque os materiais reais Que são feitos São nocivos à saúde Inclusive são cancerígenos Mas o princípio é o mesmo Foi feito com hidrocorro Mas substituiu Como se fosse O sangue E o material Embaixo Que é o álcool É que o álcool Em contato com o hidropor Com ambos serem polares Eles têm uma reação Por isso que a cor sobe Significa que ali Tem substâncias Que polares Por serem polares Entrem em contato com o álcool E se diluem Quanto mais polar Uma substância Em contato com a outra Mais ela se dilui Em contato com o álcool Em contato com o álcool Em contato com o álcool Em contato com o álcool